Você, profissional da engenharia, arquiteto, agrônomo, cartógrafo, agrimensor, já percebeu o quanto processamento de imagens, ortofoto, nuvens de pontos, MDT, MDS, modelagem 3D farão parte do seu dia a dia? Já ouviu falar do software mais utilizado no mundo para mapeamento aéreo por drones e modelagem 3D, o Pix4D? A Drone Solutions, junto com a Faculdade Universo e parceiros, traz pela primeira vez a Salvador o curso ministrado pelo instrutor lá na Suíça, o Emanuele. Não perca tempo e garanta já a sua vaga!